Música de introdução Boas pessoal, mais um videozinho GTA e os tracks BMX Skate Vamos lá pessoal, apostar meu e é aqui nas obras Estou aqui com um amigo, um amigo recente Teve numa corrida que eu gravei anteriormente E agora esta aqui é outra vez, mas nesta aqui não, não pode levar a NC O que tu vês BMX no título e trazes-me essa sucata Tu realmente és uma ampam Desculpa que te diga mas é a verdade Vamos lá Isto é por aqui Olá, se calhar não era bem por aqui Mas não foi mal a gente envia um pão Ou será que era mesmo por aqui e agora tenho que ser por aqui Ou é lá em baixo, não sei Ah eu acho que é cá em baixo Pois é Era cá em baixo Eu estou em segundo, este gajo está à minha frente com esta sucata velha Não pode ser Isto é inadmissível Oh companheiro Tu esperei um pouco por mim E agora a bicicleta não quer subir Ah já tem Vamos lá Uh Eu não sei o que é que isto tem de skatepark né Mas no mapa isto parecia-me sempre uma pista com pequenos desafios Na miniatura a mesma coisa É só um bocadinho mais hardcore Estás a ver E até vou logo por cima do telhado Oi 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 Tu não morras não Isto não morre Estou em primeiro e o gajo que o gajo estava a tentar fazer a mesma coisa que eu Olha aqui ao pé da piscina Olha meu Olha-me só este cenário Bom vamos embora Uma travagiazinha aqui Bonito O boneco só muta meu Sem eu querer ele só É por aqui É por aqui Uh Acho que é por aqui por baixo É É isso mesmo Uh Salta Não botas é com a cabeça Oi É por aqui Andas um bocado atrasada aí em relação aos saltos Não é por nada não é Mas Eu gostava que tu saltasses quando eu te peço Vamos saltar, vamos saltar, vamos saltar, vamos saltar Tem sido um bocado mais emocionante não é Mas enfim Não percebi qual foi a dificuldade dele Eu estive com o por ali preso Não percebi Desculpa que tu diga amigo mas isso está um bocado complicado para ir preso das leis não Isto é por fora por dentro não sei Eu já não sei por onde é que é Mas acho que é lá em cima Acho que eu fui burro agora Acho que é lá em cima Ele já está ao pé de mim E é aqui meu Foge que burro Vai aí Agora temos que subir de certeza que é para subir tudo até lá acima Vai lá Vai lá Não é Ou será que é A sério? A sério que tu foste morrer desta maneira burra? Aí é cá agora é só ali Estava por aqui Vou fazer um salto assim todo bonito Não teve nada de bonito mas pronto Vamos por aqui Vamos por aqui Vou dar aqui a volta Não queria dar a volta assim Não queria saltar pelo jardim mas ok É por aqui É por aqui Yeah Ah e onde o gajo foi por o checkpoint mesmo atrás da árvore O gajo é manhoso O gajo é manhoso O gajo esconde o checkpoint Bora Yeah Tá fixe É uma pequena pistazinha pessoal Não tem assim muito a ver com o título Não é? Mas é fixe É fixe Eu vou saltar por cima do mini Tu que é que me travaste nele? Tu também parece que és popular Eu não queria fazer assim queria passar mesmo um rasante Boa Será que ela faz um grind aqui? Ou não Não se pode considerar um grind mas pronto é o melhor que se arranja Vou para cá será por aqui TADADAM Não a quere terminar Eu continuo do outro lado só porque eu tenho mostro Vou terminar do outro lado só porque eu só tenho mostro TADADAM Bom salto, foi mais uma corridazinha, não teve assim nada, pode dizer que não teve assim nada de emocionante, mas foi muito fixe, foi bacana, aqueles saltinhos e andar ali por alguns sítios que normalmente não costumamos andar no GTA, mas foi muito fixe, eu gostei, e vem ele todo contente na sua bicicleta, na sua pasteleralite, anda maluco, mas bom salto, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam do likezinho, comentário, se não é os favoritos, e claro, se gostarem muito, compartilhem com os seus amigos de sol, É tudo e fui!